No Fórum Eleitoral de Francisco Beltrão, que também é responsável por Enéas Marques e Manfrinópolis, as 201 urnas já estão prontas para a votação. Todas foram testadas e lacradas nesta semana. Elas vão atender cerca de 70 mil eleitores dos três municípios e serão levadas aos locais de votação na véspera das eleições, na madrugada do domingo. Às 17 horas, encerra a eleição, o mesário faz um procedimento de encerramento na urna eletrônica, a urna eletrônica encerra a eleição naquela sessão eleitoral e os dados são gravados na mídia de resultado que está na urna eletrônica. E essa mídia é transmitida, é feita a totalização e transmissão dos resultados. Então aqui em Francisco Beltrão, no máximo até 18 horas, a gente encerra a eleição, já com a apuração final dos candidatos, tanto a prefeito como a vereadora aqui em Francisco Beltrão, Enéas Marques e Manfrinópolis. Neste ano, o horário de votação foi estendido para evitar aglomeração. A votação inicia às 7 da manhã e encerra às 5 da tarde. Além disso, o fórum adotou todas as medidas necessárias para a prevenção da Covid-19. Para o mesário ficar tranquilo, o mesário que vai trabalhar, vai estar todo o sistema de segurança lá. Garanto a todos aí que os locais de votação, a estrutura de segurança em relação a distanciamento, máscara, álcool, é maior que qualquer lugar que nós frequentamos aqui em qualquer lugar. A recomendação é que o leitor compareça no local de votação portando um documento com foto e uma caneta para assinar o livro de votação, inclusive para evitar o contágio do novo coronavírus. Agora, se você estiver sentindo um sintoma da doença no dia de votação, é importante que não compareça a votar. Faça sua justificativa depois, inclusive pela internet. Tem 60 dias para justificar. O eleitor vai apresentar o atestado médico, seja de Covid ou seja de qualquer outra situação. Não é apenas Covid que pode acontecer no dia. Então, tem eleitor lá que quebra o pé e assim por diante. Então, depois apresenta um atestado sem pressa. O dia da eleição não vai ser dia para aglomerar. Então, esse eleitor, que é eleitor de Beltrão e não vai poder votar, depois junta uma declaração, um atestado e justifica.